Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Organizada pelas duas principais organizações profissionais que representam o transporte médico, a convenção apresentou uma nova era para a organização do transporte e tratamento médico. Uma federação, que é a CNMAC, a L'Achome de Domironsier e a FNMS, são duas federações que fazem uma feira todos os anos, juntas, e a única feira que temos agora, antigamente a Varese, agora é a única que há nacionalmente, e aqui encontra-se os carroceiros de todas as ambulâncias, a distribuição de material, os seguros, tudo o que é informático, tudo o que convém ao mundo da ambulância está aqui representado hoje. Sendo líder de mercado, a Ladofã marcou presença e destacou-se na convenção com o maior stand em exposição. Vêm aqui os empresários todos de norte a sul de França e das Antilhas e da Córsica, temos aqui muitos clientes nossos e é importante estar presente. Sendo líder do mercado, temos que estar presente e temos aqui com 250 metros quadrados de exposição, é o maior stand que está aqui na feira e como vocês veem está cheio, isto é um... A gente não é comercial, mas ao mesmo tempo é um sistema familiar, está aqui os nossos colaboradores todos e recebemos os clientes como se estivéssemos em casa. Sob o lema da convenção, continuidade ou transformação, a Ladofã sumiu a sua posição de líder no que toca à inovação. Conhecida pela qualidade das suas ambulâncias, a empresa de Maprelo Batista destaca-se também pelo lugar pioneiro no que toca à inovação tecnológica. E é evidente todas as vezes que nós fazemos um salão, temos sempre uma inovação, ou seja, este ano é o carro elétrico, que é o Vito elétrico, que tem uma autonomia de 400 quilómetros, já temos a confirmação que conseguimos, que a nossa transformação e que o doente dentro e os acompanhantes conseguimos a fazer 350 quilómetros. Portanto, é um carro que nós vivemos bem e temos a prestar agora no futuro de outros carros, porque nós sabemos perfeitamente que a partir de agora vai ser a vez dos elétricos, e temos a trabalhar porque os dofãs sempre tivemos em primeiro lugar da inovação. E não só, e também temos agora, ultimamente, também se temos os únicos ao nível, até digo mais, internacional, temos agora um aparelho de desinfecção que recupera as bactérias todas que pode-se encontrar numa ambulância, como vocês devem saber, que dentro de uma ambulância passa muitos doentes, muitas doenças, e esse sistema permite de recuperar as bactérias e é também anti-Covid. Isso é mais uma vez uma inovação nossa, uma inovação, portanto, dos dofãs, temos a espalhar isso ao nível já nacional. Mais do que a vertente comercial, a lei dofã privilegiou a relação e o contacto de proximidade com os parceiros. Uma feira, para nós, importante, pelo menos para, pronto, nos encontrar aqui. Hoje é mais até um dia de encontrar, aliás, vindemos carros, evidente, vindemos ambulâncias. Mas é mais um dia hoje da relação com os nossos clientes, de ver aqui uma machia de clientes que nem todos os dias a gente os vê. Aqui é sempre um carinho diferente para os nossos clientes e é verdade, temos a sorte, temos sempre muita gente aqui no nosso tanto e normalmente corre sempre muito bem. Para além do serviço de transporte de doentes e venda de ambulâncias, a lei dofã também comercializa material médico. Serviço também disponível aos clientes durante a convenção. Temos a nossa boutique virtual que está aqui, que encomenda-se diretamente e sobre, encomendam hoje, amanhã, em 24 horas, está no cliente distribuído. De motorista de ambulância, a maior fornecedor deste tipo de veículo em França. Foi este o caminho de Mapril Batista. A lei dofã promete continuar a fazer a diferença.